Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje com grande alegria a festa da Transfiguração do Senhor e hoje nós lemos o Evangelho de São Lucas, este ano dedicado ao Evangelista São Lucas, nós recebemos esta iluminação maravilhosa que vem do Evangelho. São Lucas mostra a transfiguração no seu contexto íntimo, ou seja, Jesus se transfigura enquanto ele rezava. Essa é uma nota característica que São Lucas observa e os outros evangelistas deixam passar desapercebidos. Enquanto Jesus reza, ele se transfigura. Ele que é homem, ele que é Deus que se fez homem e assumiu a forma de servo, a forma humilde, de escravo, se esvaziou a si mesmo, quando ele reza, ele se transfigura. Ali a luminosidade do Cristo, a Sua Pessoa Divina transparece, mas também a nossa oração deveria ser assim. Nós temos o relato de quantos santos, santos que quando rezam, ficam também eles luminosos. O nosso próprio santo brasileiro, o Santo Antônio de Santana Galvão, o Frei Galvão, existem relatos de enquanto ele viajava entre Rio e São Paulo, ali onde hoje é a Dutra, ele rezando durante a noite, viram luz que saía de dentro do seu quarto e era a luminosidade do santo que rezava transfigurado. Mas como é possível rezar assim? Como é possível chegar a este grau de santidade? O próprio evangelho também nos indica o caminho. Uma nuvem vem sobre aqueles discípulos, os amigos de Jesus, Pedro, Tiago e João. Quando eles são encobertos pela nuvem, eles se amedrontam. Por quê? Porque é a obscuridade da fé. Aquela nuvem obscura que cobre os apóstolos significa a nossa entrada na obscuridade da fé e então uma voz diz, esse é o meu filho muito amado, escutai-o. Vejam, se nós queremos crescer espiritualmente, nós precisamos aumentar a nossa fé, nós precisamos viver da fé porque é isto que nos diz a Carta de São Paulo aos Romanos, o justo vive pela fé, ou seja, o que São Paulo está dizendo aqui, o santo se torna santo pela fé, o justo é isso, é o santo, a santidade vive dentro de nós pela fé e São Paulo diz assim que o evangelho é uma força de Deus que vai nos conduzindo de fé em fé. Então, quer dizer que nós precisamos entrar na nuvem, na nuvem da obscuridade da fé, em que nós não vemos a coisa diretamente, mas é através da fé do ouvir, fides exaudito, a fé vem do ouvido, então, nós ouvimos a palavra de Deus e cremos, cremos porque Deus não se engana e nem nos engana. Então, precisamos aos poucos ir purificando aquilo que Deus nos deu como muletas para quando nós começamos a caminhar trópicos na nossa caminhada de fé. As pessoas precisam crescer na fé e a vida de oração nos leva a esse crescimento. O que são essas muletas? São razões humanas para crer. Ah, eu creio porque eu vi um milagre. Não, o milagre é verdadeiro, mas você tem que crer não pelo milagre, tem que crer porque foi Ele quem disse, porque é a palavra dEle. Você crê porque você sentiu, você teve uma experiência, você teve uma consolação, mas não é a consolação que deve fazer você crer, mas é porque você ouviu. É essa purificação da fé através da qual passam todos os santos. São João da Cruz é o grande mestre que nos indica o quanto nós devemos cada vez mais ir para uma fé pura para podermos crescer na santidade. O justo vive pela fé. Então, na sua vida de oração, como Cristo, um dia, se Deus quiser, nós também poderemos resplandecer. Mas, para chegar lá, entramos na nuvem, na obscuridade da fé, deixamos de lado as escolas humanas e, ouvindo o que o Senhor nos diz, o Filho bem amado, ouvindo a voz que vem dele. Criamos e, de fé em fé, nós um dia poderemos dizer vivo, mas já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.